Dezenas de populares manifestaram-se contra a realização de uma missa em memória de António Oliveira Salazar. Ânimos exaltados que deixaram um polícia ferido e levaram à detenção de seis pessoas. Palavras de ordem que se pensava estarem ultrapassadas 24 anos depois da Revolução de Abril. Mas esta tarde a Cévelha de Coimbra voltou a ser palco de duas manifestações de sinal contrário. Lá dentro uma missa em memória de Salazar, cá fora uma concentração contra o fascismo. Nós estamos aqui para denunciar o marcamento da história recente e da tentativa de esquecimento em relação ao 25 de Abril e acho que este se expõe ao 25 de Abril. Temendo o pior, a polícia fechou as portas da Céia impedindo uma invasão que se adivinhava. Quem chegou atrasado à missa acabou por ser alvo da fúria dos manifestantes. Este é um bando de energúmenos que nem respeitam a liberdade religiosa de um cidadão. Você vinha para assistir à missa? Vinha para assistir à missa como cidadão católico que sou. Só isso? Só isso. Você não se assume como salazarista, por exemplo? Sou de direita democrática, não sou nacionalista, nem fascista, nem salazarista. Sou um cidadão de direita, sou do Partido Popular, não sou fascista. Do que se passou dentro da igreja pouco se sabe porque os jornalistas também ficaram à porta. Mas tudo indica que esta não foi só uma cerimónia religiosa. Viu uma saudação nazi? Viu uma saudação nazi dentro da bíblia? Exatamente. Eu quando estava a celebrar ouvi uns gritos dentro da igreja. Ia falar vivo ao fascismo e coisas assim. Mas conseguimos, foram pessoas que se infiltraram, que estiveram dentro da igreja, com a intenção só de profanar. No final desta conturbada missa, a polícia fez seis detenções entre os manifestantes, que deverão ser presentes ao Ministério Público. Infração ao artigo 251, 252 do Código Penal, interrupção do culto religioso, cinco dos elementos e um dos elementos por agressão ao elemento policial. Apesar da chuva, alguns alunos da Universidade, conotados com a extrema-esquerda, permaneceram durante a noite em vigília à porta do comando da PSP de Coimbra. Os manifestantes contra a missa de Salazar foram chegando e enchendo as escadas principais da Sé Velha, com o objetivo de tentar impedir a entrada de quem quisesse participar no culto. Com a casa onde viveu o Zeca Afonso em fundo, voltaram os cravos vermelhos, cantou-se grândula Vila Morena, para além de palavras de ordem, a lembrar Abril. Com o aproximar da hora da missa, foram chegando pessoas com a intenção de assistir ao culto religioso. Curiosamente, algumas, dada a idade, até foram ajudadas a subir as escadas pelos próprios manifestantes. Mas o objetivo do protesto era mesmo impedir a missa, invadindo a igreja. A polícia, em força do local, só ao custo conseguiu evitar essas tentativas, fechando as portas da Sé com uma tranca. A polícia, em força do local, só ao custo conseguiu evitar essas tentativas, fechando as portas da Sé Velha, com a sua comunidade. A polícia, em força do local, só ao custo conseguiu evitar essa tentativa, fechando as portas da Sé Velha. Repúdio pela iniciativa da missa a Salazar. Estou-me a manifestar em relação à filosofia política que está por detrás desta missa, que é a reabilitação de um homem que foi um verdadeiro assassino para Portugal. E para os portugueses. Mas eu estou aqui numa manifestação pacífica, a mostrar a minha indignação em relação a este valor que eu estou a ressuscitar. Eu acho que isto que é maravilhoso. A luta contra o fascismo é maravilhosa. Sabe porquê? Porque esta juventude está a dar uma amostra que não sofreram, mas que estão a dar valor àqueles que sofreram na pele, a fome, a miséria, a... Olha, tudo. Até a gente não poder pensar. Fazer uma missa por alma de uma besta não está certo. Não tem lógica. Não tem lógica. Decididos no protesto e impedidos de entrar na igreja, os manifestantes passaram a ter na mira alguns jovens que pretendiam assistir à missa. A gente tem a vergonha. Não! Não todos isso! Não todos isso! Cuidado! Cuidado! Vim para assistir à missa como cidadão católico que sou. Só isso? Só isso. Você não se assume como salazarista, por exemplo? Sou de direita democrática, não sou nacionalista, nem fascista, nem salazarista. Sou um cidadão de direita, sou do Partido Popular, não sou fascista. Com os ânimos cada vez mais exaltados, verificaram-se então algumas escaramuças com a polícia a ter de intervir. Vim para assistir. Vim para assistir. Vá! 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 Se há liberdade, se é que há, eu não acredito que haja, mas se é que há liberdade, então diz-se para todas as ideias, porque se não for assim, aqueles malucos que estão aos berros, também dizem tudo, sabe diz onde nós. Esta missa foi uma manifestação política, foi um ato político provocatório, foi um ato em que quem proibiu a democracia e a liberdade neste país, voltou a uma cidade que é paladino por excelência da Contestação e não é por acaso que vieram aqui a esta Sé, em Coimbra, fazer este teatro político. Não foi uma missa, não sei como é que o bispo ou as entidades religiosas o permitiram, não sei como é que coisas destas ainda podem acontecer. Como resultado da intervenção policial à porta da igreja, foram detidas seis pessoas por tentativa de interrupção de um culto religioso. Com a missa terminada, os manifestantes viraram atenções para a porta da esquadra, ensaiando tentativas de bloquear o trânsito com o objetivo de verem libertados os colegas. Com a polícia de choque sempre presente, os manifestantes não conseguiram evitar que os seis detidos passassem a noite na polícia, à espera de serem apresentados no tribunal.